Mais uma atualização aqui sobre o caso do Habibis, hoje é dia 17 de fevereiro, sexta-feira, 8h30 da manhã, realmente diante de todo o silêncio do Habibis ontem, especificamente, depois de vídeos e tal, falando que o caso é sério, que eles estão fazendo uma propaganda enganosa, realmente não recebi nenhum contato ontem, fiz aquele vídeo para alertar a todos, espero que vocês estejam conversando com os amigos que são veganos, ou que são intolerantes à lactose, a respeito desse caso, só para resumir aqui, talvez alguém entre nesse vídeo que não saiba o que está acontecendo, o Habibis lançou uma linha dita plant-based, e até em português eles estão colocando que é o Habibis que você já gosta, só que agora feito de plantas, aí muita gente experimentou, eu fiz diversos vídeos aqui falando, olha que legal, agora tem uma linha feita de plantas, só que em um dos itens, que é um sanduíche, eles colocam um aviso assim, o pão deste sanduíche tem ovo, já é um contrassenso, na verdade, fazer uma linha plant-based já é errado, já deveria receber uma denúncia por isso, porque você faz uma linha que é dita feita de plantas, com um item ali que é animal, está induzindo realmente o consumidor ao erro, mas de qualquer maneira, neste item, eles avisaram desde o início que tinha ovo no pão, então assim, eu acredito que aí não tem risco de erro, nem de um vegano comer, nem de alguém que tem alergia a ovo, só que os outros itens da mesma linha, eles não colocaram nenhum aviso, então presume-se que, de fato, são feitos de plantas, né, assim como diz toda a propaganda do site do Habibs, do Instagram do Habibs também, e na realidade, eu tenho prints de pessoas que tiveram respostas do Habibs afirmando que as esfirras, né, porque tem duas esfirras também nesta linha, afirmando que as esfirras não tinham nada de origem animal, e aí, um, dois dias depois, eles voltaram atrás dizendo agora, né, pra várias pessoas, como eu disse ontem, dezenas de pessoas me mandaram, pessoas que eu conheço, pessoas de confiança, né, porque pra mim não mandaram ainda, né, não sei, não estão falando comigo, mas pra pessoas que eu realmente conheço de confiança, que esses itens, que as esfirras têm leite, ovo e manteiga, né, o Habibs está dizendo isso agora, e eles não avisaram, né, avisaram lá sobre o pão do sanduíche, mas sobre as esfirras não avisaram. Muito bem, este é o caso, né, caso você não tenha acompanhado, e aí, hoje de manhã, então, eu resolvi acionar o Habibs no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né, o CONAR, ele é um órgão do próprio meio publicitário, que ele tem o poder de vetar alguma campanha, de incentivar que a pessoa que está fazendo aquela campanha corrija. Então, o CONAR, né, se tiver muitas denúncias ali, como a que eu fiz hoje, muito provavelmente vai acionar o Habibs pra que ele explique por que é que lançou uma linha, né, dita feita de plantas, sendo que não é feita de plantas, né, que tem itens animais ali. Então, além disso, além de acionar o Habibs pelo CONAR, já que eu não tive resposta, né, fiz essa denúncia, eu acionei também pelo PROCON, que pra ler a sigla certinha aqui é a Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor. O PROCON, acho que todo mundo, né, já tem uma ideia do que é. Então, eu fiz essa denúncia lá pelo PROCON também, pra que o Habibs entre em contato, pra que o Habibs explique o que é que está acontecendo, e principalmente, né, assim, o primeiro passo de tudo, hoje, sexta-feira, tem que colocar aviso em todos os anúncios que a esfirra tem leite, né, que não é vegana, né, mas principalmente que tem leite, que tem ovo, porque muita gente alérgica, intolerante à lactose ou alérgica a ovo, enfim, o consumidor tem que ter o direito de saber o que é que está comendo, né, principalmente porque a gente tem muitas pessoas alérgicas. Eu imagino que muitas crianças devam ter comido essas esfirras, né, sem saber, e tem muitas crianças que são alérgicas. Então, assim, tem mais de 300 lojas do Habibs no Brasil. Então, é algo realmente muito sério, né, eu tive amigos próximos aí, como o Flávio Jucho, por exemplo, do Vegetari Rango, que ele foi até uma loja do Habibs, comeu as esfirras, e não tinha nenhum aviso na loja física também de que tinha alguma coisa animal ali, e ele falou que passou mal durante a noite, aí fez vários vídeos também lá no Instagram dele, e assim várias pessoas me escreveram também, dizendo que, meu, que estão revoltadas, né, o que está acontecendo, uns porque são veganos, outros porque são intolerantes à lactose, e tem veganos que são intolerantes à lactose também, né, então é algo muito sério quando mexe com comida, assim, eu me sinto até surpreso de uma empresa do porte do Habibs, né, ter feito uma lambança dessa, no lançamento dessa linha, porque realmente não dá pra entender, porque eu trabalhei mais de 10 anos em agências de publicidade, então eu sei que passa por muita gente, não é uma pessoa lá no Habibs que resolve fazer uma linha dessa, e joga lá, e faz a câmera, meu, passa por dezenas de pessoas, será que não teve uma pessoa que falou, olha, tá dizendo aqui que é feito de plantas, mas tem ovo, tem leite, tem manteiga, eu acho que a gente deveria mudar essa comunicação, falar que é ovo lacto-vegetariano, sei lá, né, porque não é feito de plantas, então assim, tem plantas, mas, né, induz o consumidor ao erro, porque se for pensar assim, ah, então se tem itens feitos de plantas, então pode ser chamado de plant-based, se for esse o raciocínio, então até o, sei lá se existe, mas o Bibis picanha, sei lá, poderia, porque o pão pode ser feito com plantas, o alface, você entende? Quando diz que é feito de plantas, é porque é feito de plantas, é um raciocínio assim, tão simples, que é até constrangedor, eu ficar fazendo aqui vários vídeos, pra falar deste lançamento do Habibs, nunca tinha acontecido algo desse porte aqui no Brasil, eu nunca tinha acionado uma empresa pelo Procon, pelo Conar, uma outra vez já tinha feito a denúncia ao Conar, mas algo tão sério assim, que eu tô vendo que pessoas estão consumindo produto, pessoas que não podem consumir produtos animais, estão consumindo, não podem ou não querem, né, mas eu fico mais preocupado até com quem não pode, com quem é alérgico e tal, fico pensando em crianças, sei lá, cara, o que pode ter acontecido, a gente não sabe, né, sei lá, gente no hospital, não sei, não fiquei sabendo ainda, mas é muito sério, quando trabalha com comida, a questão é muito séria, eu acho que o Habibs tem que levar isso a sério, como uma crise mesmo, eles não estão levando, porque uma empresa quando entende que está existindo uma crise, ela solta uma nota, ela se desculpa, ela esclarece, o Habibs está em silêncio desde o início da semana, né, só respondendo um comentário ou outro ali, parece até um robô que responde, porque quando a pessoa comenta, eles falam, ah, experimente os nossos produtos, mas aí pergunta da informação, aí não responde mais, aconteceu isso com diversas pessoas, o Flávio Justi mesmo, que eu citei aqui, falou isso, né, que fez umas perguntas para eles, depois eles pararam de responder, então, cara, o que eu quero dizer aqui, é que quem tiver vontade também, de acionar o Conar e o Procon, eu vou deixar os links na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver vendo isso no Instagram, ou então, no TikTok, você vai lá no vídeo do YouTube, que tem na descrição os links certinhos, você, no Conar especialmente, é bem rápido, assim, é um formulário bem rapidinho, você explica o que está acontecendo lá, nome, e-mail, não sei o que, e envia, o Procon, né, como é um órgão do governo, então, tem um, é um pouco mais difícil de fazer denúncia, mas nada que cinco minutos aí, de formulário, você não consiga preencher, explicar tudo, colocar seus dados, então, para quem tiver essa vontade, não estou incentivando que vocês denunciem o Habib, necessariamente, mas muita gente falou, nossa, tem que denunciar, tem que denunciar, e eu fiquei pensando, cara, porque a gente evita, né, até porque eles podem voltar atrás, podem fazer de fato uma linha vegana, mas, eu acho que a gente chegou realmente num ponto que não tem diálogo, então, na minha opinião, acho que, eu quis fazer isso, eu quis fazer essas denúncias, e se você quiser também, eu vou facilitar com os links aí na descrição, tá bom? Então, é isso, fico por aqui, qualquer novidade, eu gravo outro vídeo, e em breve eu volto, um grande abraço, tchau!